Fazer o que? Que apavorado Já está tão gostado Desenhe crescendo Vou rodar ele Para que ela seja передada Vamos lá... Não está porrrando na pele Vai rir Hoje vai lhe dar uma milha O cara está dentro da casa O cara está sendo entrado na casa O cara está abrigado Fala Robson, boa noite, você está bem Tchau tchau, falou Esquece de postar as fotos Está bom, falou Obrigado, bom domingo, obrigado Bom domingo para vocês O hotel está chegando Falta 11 vezes De 17 dias Falou, falou, bom domingo para vocês Boa semana também Tchau Bom dia, tudo bom Uhul Me bota aí atrás? Vai Obrigado.